E a Covid ainda está entre nós. O médico sanitariista Arthur Quioro, presidente da empresa brasileira de serviços hospitalares, faz o alerta e lembra que a vacinação e o uso de máscara são muito importantes para conter a transmissões, internações e mortes. Você deve ter provavelmente uma pessoa conhecida, um familiar, um amigo de trabalho que recentemente teve Covid. E muito provavelmente achou que a Covid já tinha nos deixado, tinha ficado para trás. Na verdade, a Covid está aí, presente, desafiando a ciência, desafiando os serviços de saúde, desafiando a saúde pública. Seja porque nós ainda pagamos um alto preço com a Covid longa, ou seja, os efeitos crônicos das pessoas que tiveram Covid tiveram problemas de saúde anteriormente existentes agravados ou tiveram novos problemas que surgiram a partir da Covid, que muitas vezes fogem, inclusive, da regra, desafiando os especialistas, as universidades, os profissionais de saúde. Mas a Covid não nos deixou. Para que você tenha uma noção, nas últimas 4 ou 5 semanas, o Brasil tem registrado cerca de 11 mil casos, em média, de Covid todas as semanas. São cerca de 170 óbitos. É verdade que a mortalidade, o número de óbitos, caiu expressivamente. Em 2020, nós tivemos 196 mil mortes por Covid. Em 2021, foram 423 mil mortes. Já em 2022, graças à vacinação em massa, ainda que tardia da população brasileira, esse número recuou para 74 mil. Em 2023, nós tivemos registrados até agora 11 mil 319 óbitos. Portanto, a Covid está aí. A diferença é que hoje nós temos disponível a vacina. Mesmo você que fez a primeira, a segunda, a terceira dose, deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e tomar a viva a lente. É uma dose fundamental de reforço. Até porque o que explica a diminuição importantíssima, tanto do número de óbitos, como mesmo de internações e de casos graves, é exatamente o impacto, a cobertura, a proteção que a vacina contra a Covid é capaz de oferecer. A gente sabe que há variação das cepas e elas vão buscando sobreviver, mas até agora nós temos muita convicção, com base na análise dos dados, no Brasil e no mundo, de que a vacina é fundamental para proteger. E lembre-se, se você tem sinais, dor de garganta, tosse, falta de ar, diarreia, dores no corpo, febre, teste contra a Covid. E use máscara. Use máscara não apenas para se proteger, mas fundamentalmente para proteger as outras pessoas. Acho que nós, ao longo desses três trágicos anos, em que perdemos muitas vidas, nós pudemos aprender um pouco, fundamentalmente, uma questão chamada solidariedade. E ela continua aí nos desafiando. Desafiando a ser solidário com os outros, quando nós manifestamos sinais e sintomas da doença, quando a gente ajuda as pessoas a buscar recursos, mas fundamentalmente quando a gente se vacina. Porque ao nos vacinarmos, estamos fazendo a nossa proteção individual, mas também a proteção coletiva. Portanto, não é motivo de alarme, mas é fundamental reafirmar. A Covid continua aí. A diferença é que agora a gente tem como se proteger. Você já se vacinou? Se não, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa.